Filha, quer acarajé? Não. Tá bem apimentada. Acarajé é para comer com borracha. Né? Nossa, tá dando um suadu. Acho que esse aqui tem quiabo. Gabriel, você já comeu? Uhum. É. Eu não sei o que que é isso daqui. Come um aqui, filha, para ver o que que é. Me diga o que é. Nossa, que ardido. Tá quente. Rá, rá. Você não estava quente não, filho? Uhum. Quer um pedaço do mesmo? Você quer mesmo? É ardido, hein? Atenção, acho que é para você comer, viu? Uhum. É ardido. Tá quente, tá? Tá quente? Uhum. Tá quente. Acabou? Acabou? Não acho? Tá raspando prontinho. Próxima vez eu vou levar a borracha na bolsinha. Não. Não. Não, da outra vez fez igual um sanduichinho tradicional. Nossa, que quente. Achei que você ia falar que da próxima vez você quer quente também. Também quero, só que bem menos. Com pimenta? Bem menos do que o seu. Hum. Minha boca está ardendo até agora. Só coquei um pedacinho. Oi? Acho que da mamãe ela pediu bastante. Não, ela pediu normal. Não, acho que não foi normal. Deve ter posto uns setenta por cento de pimenta. Menos ainda? Hum. Que estranho. Deve ser o dendê. E agora eu coloquei meu xistão. Vamos lá. Hum. Nossa que ardido. Hum. Hum. Ela faz a massa, bate lá, leva no potão batendo a massa, faz na hora mesmo, fresquinho, quer dizer, quente. Vou perguntar para o papai se esse é o óleo de tamatinha. Galãozão de óleo de D&D. Nossa, o lábio arde. Oxi, salada. Lá da Feira da Lua, do Jardim Bandeirantes ou Novo Bandeirantes? Não sei. Na divisa entre Cambé e Londrina. Nossa, até mais um camarão, come tudo. Nossa, querido. Se eu tivesse trazido dois, comeu os dois. Se eu tivesse trazido dois, vamos lá. O que eu tivesse trazido dois, o vínha, vai estar trazido. Olha o queetere 우 velha, mas um minuto do dia. Além da Timothy Quintem. Você pode tê-la.